Em um jogo de rivalidade, prevaleceu a técnica do América do Deracre para vencer o rival Novo Master e garantir vaga na final da Copa de Futebol Master. Os dois times começaram o jogo se estudando e buscando no toque de bola encontrar as oportunidades de gol. O jogo seguia 0x0 até os 27 minutos, quando em uma jogada pelo lado esquerdo, a bola bateu na mão do jogador do Novo Master e o hábito marcou falta. Aí brilhou a técnica do camisa 10 do América. Alex foi para a cobrança e colocou a bola no ângulo, sem chance para o goleiro. Depois do primeiro gol, o América cresceu na partida e novamente, em uma bola parada, saiu o segundo gol. Alex cobrou escanteio pelo lado direito. A bola bateu no poste. O rebote sobrou com o jogador do América, que acertou o porte esquerdo. E de cabeça, Piau ganhou dos zagueiros e fez 2x0 o América. Na volta do intervalo, o América seguiu pressionando e o terceiro gol não demorou sair. Foram 40 segundos de bola rolando. O zagueiro do Novo Master derrubou o jogador do América na área e o juiz marcou o pênalti. Piau foi para a cobrança e fez o segundo dele no jogo. Mas, à tarde, era mesmo do camisa 10 do América que marcou mais um golaço de falta, aos 16 do segundo tempo. O goleiro Saraiva ainda foi na bola, mas nada pôde fazer. O Novo Master ainda conseguiu fazer um gol com o atacante Dila, mas já não tinha mais tempo para buscar uma reação. O camisa 10 do América, que segue na artilharia da competição, falou sobre o resultado da partida, que garantiu a vaga na final. É, graças a Deus a gente teve a felicidade de fazer esses dois gols e ajudar a nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe muito qualificada e hoje se acertamos. Foi um excelente jogo. E o que você diz das duas cobranças de falta que você fez? Dois gols bonitos de falta e esse último tirando da barreira sem chance para o goleiro. Isso, tive essa felicidade aí. Graças a Deus a falta saiu muito bem batida e foi isso aí. E agora, esperar quem vai enfrentar na final, como é que o time chega para essa final, Alex? Chega bem, né? Pegou o entrosamento e vamos para cima deles aí. Não sei qual é o adversário, provavelmente o clube dos 40, mas vamos para cima deles. A decisão do título da Copa de Futebol Master vai ser decidida neste sábado, dia 14, na Arena Lar Canião do Norte, a partir das 14h30. Então, olha isso.